TV nas estradas do Amapá, nós tivemos até Mazagão Novo, acompanha. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ficamos de nove e meia da manhã até as três da tarde e tudo começou porque eu deixei a filmadora carregando na lancha do primo Carlinhos Lacerda e quando eu vi a lancha não estava mais no porto. Aí nós fomos atrás de Rabetinha, no meio da Bahia, no meio da Bahia o motor da Rabeta parou e a Marisia veio e alagou a gente. E nós fomos de uma nova baía da manhã. Aproximadamente Até as 3 da tarde Quando a gente sentia que ia morrer E já estava nos últimos instantes Aí nós fizemos uma promessa Essa Bahia fica Entre Jurupari e Serraria Pequena Agora cada um está dizendo que a Bahia tem um nome Bahia do Jurupari Falavam que era a Bahia do Vieira Mas não é a Bahia do Vieira E a Ilha Educação é aquela lá Cadê a Ilha Educação? A Ilha Educação A Ilha Educação é aquela lá Era para aquela que a gente estava parando Estava nadando Nós estávamos nadando Para chegar nessa daí Aí é no meio da floresta De Rabeta E com cuidado Pode respirar esse ar puro A vontade Muito bom Diferente do ar da cidade Aqui pode ser ar 100% puro Não tem produto químico Não tem indústria Aquela fumaça Olha aí Tem palha Algumas árvores Madeira de lei Andiroba Sucupira Parece que é de Angelim Aqui pelo Igarapé A gente pode observar A gente pode observar Olha aí Está porruda aí Essa árvore é de que? Seringueira Palmo mulato E essa outra aí também Árvore de virola Essa aqui é qual? Ciruzero Preserve a natureza Não desmate Rapaz, até a década Márvore de Andiroba Márvore de Andiroba A gente pode ver Essa aqui é atravessada É o que? Deixa eu ver Pra Caxizeiro Olha, de tantos desses lugares Por onde nós já andamos Pelo lado do Amapá Destaque Vai ser pra esse também Aqui de Serra do Navio Vamos ver se ano que vem Voltamos Como o tal MEC A sede social MEC Que é o Manganês Esporte Clube Aí Durante muitos e muitos anos Grandes bailes aconteceram Muita gente vinda De Macapá Principalmente de Santana Outros estados Até mesmo aqui da Serra do Navio Com os tradicionais bailes Tinha o baile Rainha das Flores O baile das Flores Tinha o baile da Mina Eu cheguei Num desses eventos Aí vamos explorar O Hotel Fazenda No Tartarugalzinho E mostrar pra vocês Só lembrando que é na Eco Artes Expedições As nossas viagens Pelos municípios E distritos do Amapá Agora vamos dar um chega Até o Hotel Fazenda do Mineiro Aqui no Tartarugalzinho Agora a gente está podendo Parar um pouco mais Poder conhecer de uma forma tranquila E ter mais tempo pra Mostrar e escolher o que nós vamos exibir pra vocês Tem muitas belezas naturais Paisagens Curiosidades aqui do local Eu estou sozinho Ninguém aqui por perto Eu posso estar sem máscara Não tem ninguém Aqui a mais de 100 metros de distância Está só eu aqui Adivinha que ponto eu estou Aqui Do estado do Amapá Olha aí Vê se você reconhece Olha aí Vou mostrar pra vocês Dá um 380 aí Olha aí Da manhã O dia não chega Toda manhã Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês